O que é isso? Vai, Bruno, agora. Vamos por isso. Quer para mais, ó. Traz mais para a perda. Sexta vez, ó. Vai, Bruno. Foi bom, gente. Foi bom. Foi bem. Foi bem. E aí sempre foi dizer que eu vou ficar com isso, né? Porque você estava em frente, ó. Você tinha que levantar a barra. Deixa aí o seu último. Porque aí eu acho que eu consigo. Vai, Bruno. Aí eu acho que eu consigo. Ó, pensa. Ó, vem, meu irmão. E aí eu preciso fazer isso daqui, ó. Tu tá aqui, certo? Você precisa fazer isso aqui, ó. Mas esse é. Entendeu? Mas esse é o meu. O que mais é isso? Acabou muito mais. E também acabou. Aí, tá isso. Aí, tá parecendo perfeito. Aí fica grande. Parece que tá errado. Parece que tá errado. Mas tá apoiado esse peito. Vai, é isso aqui. E aí, vai, é isso aqui. E aí, vai, é isso aqui. Uma e mais. E aí, vai, é isso aí. Aê! 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 Obrigado.